Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês, pessoal? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde nós sempre estamos abordando as questões aí do mundo do transporte. Bom, galera, eu quero falar dois fatos que aconteceram. Um aconteceu no sábado, né? Que até então eu não estava sabendo. Mas eu recebi a informação do acidente de governo Lábis da Progresso e hoje um carro, autoviação Cambuí, acabou pegando fogo ali na cidade de Bragança, Paulista, na Fernão Dias. Bom, mas antes de falar sobre isso, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative aí também as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, ok? Então, deixe aquele like aí para dar aquela força, aquela moral. Se inscreva e também ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Lembrando que as minhas redes sociais eu vou deixar fixado nos comentários, galera, para vocês não perderem aí, tá? Então, me sigam lá na minha página do Facebook, canal de cortes, canal secundário e também a aba da comunidade. Quem quiser ajudar com píxulas já fixado depois aí, o clube seja mesmo. Bom, então vamos falar sobre esse caso envolvendo a autoviação Progresso que aconteceu no último sábado. Progresso que esses dias aí está com... é complicado, né? O delegado acabou pegando um carro, infelizmente, segundo as informações, em Delmiro Gouveia, onde está a cidade de Paulo Afonso, na Bahia, né? E acabou aí, digamos, infelizmente, ocorrendo este acidente envolvendo a empresa, né? Deixa eu só achar as fotos aqui para compartilhar com vocês, pessoal. Muita informação. Então, vamos lá, né? Vou mostrar para vocês algumas imagens que eu tenho aqui deste acidente, né? Porque, olha, é complicado. Vamos lá, então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, então está aqui, né? O DD6209. Tem uma imagem que eu não vou mostrar, que é do rapaz que acabou falecendo, né? Você vê aqui a porta do carro, né? Olha só. É muito complicado, né? E o bombeiro aqui fazendo o trabalho dele, ok? Bom, outra informação que eu falei para vocês é sobre um ônibus aí da Autoviação Cambuí, que acabou pegando fogo ali na Fernandias, no quilômetro 25. Apesar do susto, aí ninguém se virou, tá? Então, o pessoal conseguiu sair ileso e sem maiores dificuldades. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns vídeos que nós temos. Espero que o meu computador me ajude, né? Espero. Bom, vamos lá. Tem alguns videozinhos aqui que eu recebi. Só adeus, né? Temos outros videozinhos aqui também que eu quero compartilhar com vocês. Que é esse aqui, ó. Vou tirar esse som. É bem complicado. Eu acredito que eu tenho mais vídeos aqui. Eu recebi muita coisa, né, galera? Aqui está começando a pegar. Pelo que dá para ver, parece que a chamas aí começou na roda, né? Olha só. Esse negócio de esquenta a lona aí é uma coisa mais comum que está acontecendo, né? E muita coisa acontecendo referente a isso. Olha só, né? Esse passageiro aqui conseguiu sair até, parece que conseguiu tirar as bagagens também, né? É um susto, né? Um susto é muito grande, podemos dizer assim. E temos esse outro videozinho aqui também. O que eu tenho mais vídeo que eu vou mandar para vocês é que foi muita gente que me mandou sofrer. Me mandaram mais algumas coisas aqui também. É, acho que é só isso mesmo, viu, galera? É uma situação tão delicada aí, né? Bom, então essas são as informações que eu queria trazer para vocês. Lembrando que o público fica a sua preferência. Se inscreva e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo aí produzido pela minha pessoa. Já deixe aquele like, para dar aquela força, aquela moral. Tamo junto. E eu fui, galera.